Estar aqui e homenagear Daniel Serrão é, antes do mais, evocá-lo como ele era. E tal como ele era, não quereria que esta sessão fosse uma sessão de dor e tristeza. Quereria que fosse uma sessão de celebração da vida. Era assim a sua maneira de ser. É evidente que nos é penoso o seu afastamento físico, mas que é aparente. Tão forte é a sua presença espiritual. Ele está em nós, mas está permanentemente entre nós. Está entre nós como mestre e como amigo. Como mestre e amigo na fé de muitos de nós. Mas na fé como ele a vivia, que era uma fé afirmativa, uma fé como essa construção da vida eterna nesta permanência terrena, era uma fé encarnada, relacionada com os outros pessoas de carne e osso, feita de um cotidiano de doação constante. Mas está entre nós como mestre e amigo na ciência. Na ciência médica, sem dúvida, nas ciências da vida em geral. Tal como ele as cultivou ao longo da sua existência. De forma notabilíssima, dedicada, devotada, teórica e prática. Não dissociando uma da outra. Ultrapassando as injustiças que alguns regimes, em momentos críticos, lhes proporcionaram. Injustiças nunca totalmente reparadas. Só parcialmente reparadas. Mas que ultrapassou. E uma amizade e uma maestria na ciência como na pedagogia. Brilhante na sua inteligência. Praticamente imbatível na sua argumentação. Gostando de argumentar sempre na margem. Com base nos argumentos dos adversários. Com o espírito finesse que ultrapassava o espírito geométrico. Nada dele era monótono, quadrado, sem saborão. Era o oposto disso. Porque era brilhante. Porque era vivo. Porque era rápido. Gostava de argumentar na margem. Com uma clareza de expressão. Eu não ultrapassava. Mas depois também mestre e amigo nas humanidades. A sua vida não começava no domínio, nem acabava no domínio científico ou no domínio pedagógico. Que aliás alargou como precursor da bioética no nosso país. E fez um caminho próprio dos precursores, difícil, de pioneiro, com alguns que já nos deixaram. Luís Archer, Isabel Magalhães Rolaço. Com alguém que aqui está connosco, na sua perpétua juventude, Walter Osvaldo. E com outros mais jovens que também já nos deixaram. E que tanto o respeitavam e admiravam, como João Lobo Antunes. E foi um pioneiro, foi um precursor. Mas não se quedou por aí. Foi um mestre e amigo nas humanidades em geral. A sua curiosidade, a sua curiosidade nas letras, a sua curiosidade nas artes plásticas, na história, no viajar pelo mundo. Faziam dele um mestre e um amigo na cultura. E da cultura. De uma cultura intensa, vivida, pletórica. Permanentemente renovada. De cada vez que o encontrávamos, encontrávamos a generosidade já aqui várias vezes citada, mas também a mesma capacidade de não envelhecer. Mesmo quando reconhecia o tempo que passava. Não se diria que passava por ele, tanto quanto o próprio queria admitir. Mestre e amigo também da vida. Da vida, porque amava a vida. Gostava de viver. E gostava de viver com os outros. E de viver para os outros. E de defender o valor da vida. À sua maneira. De uma forma ecuménica e universal. Como era a sua fé. E depois, um mestre e amigo no universalismo. E que bem fica, que se juntem aqui, sob a êxito da Sociedade de Geografia de Lisboa, tantas instituições, numa instituição que projeta Portugal no mundo. E projeta o mundo em Portugal. Assim foi Daniel Serrão. projetou Portugal no mundo e trouxe o mundo até Portugal permanentemente. E nessa medida, um mestre e um amigo da Portugalidade. Das nossas raízes. Mas também da nossa projeção no futuro. E é nessa medida, considerando a riqueza de todo este percurso, já assinalada pelo Estado português, mas que mereceu e merecia e merece ser novamente sublinhada, que tive a honra de fazer comunicar, na primeira sessão de homenagem, que naturalmente lhe foi dedicada no Porto, a intenção de o condecorar com a grande cruz da Ordem do Infanto Henrique. Porque essa Ordem, a somar ao reconhecimento da sua excelência cultural, traduzida em tempo oportuno pela Ordem de Santiago de Espada, e mais do que a mera certificação da excelência do seu percurso académico, académico, académico e académico vivido em comunidade, é aquela que traduz essa ponte entre o que somos e o mundo, por onde andamos, que ajudámos a fazer, a criar e a recriar. Tantas vezes com escuros, mas tantas outras com claros. Assumindo uns e outros. Porque a vida se faz disso. De assumir o que corre bem e do que corre mal. E assumir em plenitude. Assim se prestigiam os Estados e assim se glorificam as nações. Pois eu terei a honra de entregar à Sra. Maria do Rosário as insígnias dessa Ordem, certo de que ao entregar-lhes estou com que entregar ao nosso homenageado de hoje. Ele está aqui connosco. Ele continua connosco. Ele estará connosco para sempre. Obrigado. Obrigado.